Olá, tudo bem? André Bona, o Blog de Valor, em mais um vídeo. Se você reparar, você vai ver que os últimos vídeos eu estou exatamente da mesma forma, na mesma posição, porque eu peguei um dia e peguei várias anotações que eu tinha feito ao longo de vários meses e falei, cara, vou pegar vários assuntos aqui que eu já sei que são assuntos que eu quero fazer vídeo, que eu quero divulgar no meu canal, mas que não ficaram acumulados. Então agora é a hora de dar vazão a isso aí. Bom, vou chegar um pouquinho mais perto aqui, essa câmera vai ficar focando assim, mas espero que não fique muito tosca a filmagem, vamos lá. O que eu quero falar hoje para você é o seguinte, acompanhamento da carteira de investimentos. Isso é uma coisa que vocês têm que tomar um cuidado especial. Por quê? Às vezes as pessoas perguntam assim, Ah, quando eu tenho lá um serviço que ele faz o acompanhamento da minha carteira de investimentos. Cara, eu acho legal que alguém faça o acompanhamento da sua carteira de investimentos, embora eu não acredite que faça de verdade, eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira, eu acho que ninguém faz. Por quê? Porque para fazer um acompanhamento da sua carteira, como é que é um acompanhamento da sua carteira? É olhar ela de seis, seis meses. Quando você monta a carteira, você monta por necessidades individuais. Então, como que alguém vai olhar a sua carteira sem saber se as suas necessidades se modificaram? Você estava lá, montou a carteira, de repente sua mulher ficou grávida, ou sua filha ficou grávida, e nem era casada ainda antes, por exemplo. Isso tudo interfere na formação da carteira. Como é que a pessoa vai acompanhar a carteira se ela não acompanha a sua vida? Não, isso é impossível. Isso é a primeira lorota que o nego fala que vai fazer, mas que é um blá 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 para poder te dizer que oferece um serviço de acompanhamento da carteira. Mentira, isso é mentira. Isso aí não acontece, na verdade. Dentro do mercado francês, ninguém acompanha a carteira. A não ser o cara que é um gestor de carteira de investimentos, que aí você paga uma tal administração para ele fazer isso. Aí você tem aquele serviço chamado de carteira administrada. Aí tudo bem. Fora isso, ninguém vai acompanhar de graça a sua carteira. Isso não existe. Agora, o que eu acho, eu acho que é mentira, porque é ineficaz. Não existe propósito de você acompanhar uma carteira. E além disso, eu acho que quando você precisa de um acompanhamento de carteira, você tem duas coisas que você está vacilando. A primeira que é a seguinte, quando você constrói uma carteira de investimentos organizada, você já sabe o que vai acontecer com a sua carteira. Se você tem um fundo DI, por exemplo, em parte da sua carteira, o que vai acontecer com esse fundo? Ele vai dar o DI, o CDI. Ele não vai acontecer, ah, choveu o canivete. Beleza, ele vai continuar dando DI. Então, ah, mas será que esse fundo... Ele continua dando DI, que é o que ele fez, que dá. É o que ele dá. Ah, mas eu tenho uma LCI de dois anos, que eu ganhei uma taxa boa aqui para travar esse dinheiro, não sei o que, que equivale a, sei lá, 114% do CDI. Estou dando um chute aqui. O que ela vai dar? Ela vai dar 114% do CDI diariamente. Faça o que você quiser, faça o que fizer, aconteça o que acontecer, ela vai continuar dando isso aí. Aquela renda fixa com aquilo definido. Ah, eu tenho um título do Tesouro IPCA para daqui 10 anos. Ah, e aí? Nossa, ele caiu esse mês, ele subiu esse mês, sim, mas você comprou para levar para o vencimento. Então, essas oscilações que você tem no meio do caminho são relevantes. E ele vai te entregar a taxa paga do rádio no final do vencimento. Então, eu fico pensando o que está na mente de uma pessoa, de um investidor, quando ele pensa que alguém está acompanhando a carteira dele. E aí, isso me faz pensar que isso é um blá, 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 que eu poderia utilizar, por exemplo, olha, eu tenho um serviço que vai acompanhar a sua carteira. O que é acompanhar a carteira? Eu não consigo entender o que seja acompanhar a carteira. É ligar para o cara para dizer que, em algum momento, algo não aconteceu do jeito que estava previsto, mas aí não foram feitos os investimentos. A única possibilidade de acontecer algo que não estava previsto é se você não soube o que você escolheu na sua carteira. Ah, por exemplo, se eu tiver ações. Ué, se você tiver ações, as ações sobem e descem. Então, ela subir ou ela descer é da natureza do investimento em ações. Então, não tem nada de anormal nela cair, por exemplo. E você não tem como evitar isso. Então, a forma de você controlar isso é ter um percentual menor disso na sua carteira. Entende? Então, o que pode acontecer em uma carteira de investimentos que você não saiba exatamente o que é? O que poderia acontecer? Ah, mas eu tenho fundos multimercados. É, realmente o multimercado, ele entra lá. Muita gente brinca que é um cheque em branco. Você, o gestor daquele fundo, pode fazer o que quiser e você não tem como acompanhar e nem saber o que está acontecendo. E ponto final. Isso é verdade. Mas o que você quer acompanhar? Porque esse é um investimento de longo prazo. Então, você vai acompanhar quando? Daqui 10 anos, é esse o acompanhamento de carteira? É acompanhar para ficar vendo se está tudo correndo de acordo. Mas, poxa, está tudo de acordo. Porque esses produtos que você escolheu para montar a sua carteira, você escolheu de acordo com algum motivo. E você sabe o que espera desses produtos. Agora, se você faz um investimento num produto que você não sabe o que pode acontecer com ele, você me desculpa, mas não adianta acompanhar a carteira porque você escolheu errado. Você não escolheu com consciência, você não escolheu com ciência, com sabendo o que o produto faz e nem o que pode acontecer com ele. Então, não tem acompanhamento que dê jeito nisso aí. E aí, se você fizer um acompanhamento e começar a ficar trocando de produto, você vai ficar perdido, igual serve em tiroteio. E uma outra coisa que você tem que ter em mente é que você não deve depender de terceiros para isso, para ver sua carteira e refletir sobre ela. Nada disso. Por que você não deve depender? Porque, poxa, como eu já falei mil vezes, um banco gerente vende produto, então ele tem meta para bater. Um assessor de investimento, ele quando vende um produto, ele ganha comissão. Um consultor financeiro não ganha comissão, não tem meta para bater, mas ele te cobre para fazer o serviço. Então, cada nova intervenção que você precisar, você vai gerar uma dependência desse profissional. Você vai ficar dependente de um profissional. Você não pode ficar dependente de um profissional. Não é possível que você chegou aqui no meu canal, está vendo aqui quase 200 vídeos, a essa altura do campeonato que eu estou gravando esse, mas, dependendo de quanto você vê, já vai passar de 200 e por aí vai, e você ainda acha que você vai pegar e delegar para alguém essa função que é cuidar do seu dinheiro. É a coisa mais esdrúxula que é aquela história. de que no Brasil a gente odeia política e adora o Estado. O Estado tem que resolver os nossos problemas, mas o Estado é feito da administração de políticos. E a gente odeia político. Não dá muito para entender essa lógica que nós todos, enquanto povo, carregamos no nosso imaginário. Então, essa questão de acompanhamento de carteira, cara, você só vai precisar de fazer um acompanhamento de carteira se você não sabe o que esperar dos investimentos que você escolheu. Entende? Então, alguém pode perguntar assim, André, você não faz acompanhamento da sua carteira de investimentos? Não, não faço, porque eu já sei o que vai acontecer com ela. Ah, você sabe qual é o futuro? Não, não sei o meu futuro, eu sei o que vai acontecer com ela. Eu sei que o CDI, eu não sei se o CDI vai ser 14 ou 15 ou 13, mas eu sei que ela vai dar o CDI, né? Ah, em uma parte da carteira, eu não sei se vai ser 14, 15 ou 13, mas eu sei que ela vai estar posicionada para dar, num ativo de médio prazo, sei lá, 118% do CDI, certo? Eu sei que uma parte que tem ações vai oscilar, e pode ser para cima, pode ser para baixo. E esse acompanhamento poderia até fazer um rebalanceamento periódico dessas posições, mas não há necessidade. Não há necessidade. De fato, às vezes, alguns serviços que são ofertados no mercado financeiro, eles são ofertados de maneira imaginária, tá? De maneira imaginária. Eu posso chegar para você e falar assim, ah, eu gostaria, eu faço o acompanhamento da sua carteira. O que é o acompanhamento da sua carteira? No dia que você me ligar, eu vou marcar a reunião com você, eu vou pegar a sua carteira e vou dar uma olhada, né? e falar, ah, beleza, fiz o acompanhamento da sua carteira. Isso é um blá blá blá, isso é um blá blá blá, né? Eu me lembro que uma vez eu tinha um serviço que eu contratava um serviço de manutenção de equipamento de impressora na minha empresa, tá? E aí tinha um técnico lá, o vendedor, quando chegou para oferecer o serviço, ele me prometeu mundos e fundos, mundos e fundos. Ah, não, porque o técnico vem fazer a manutenção preventiva, ele vai de tempos em tempos calibrar a sua impressora, vai regular a impressora daquelas multifuncionais grandes, né? Que era nessa ocasião. Ele vai regular, vai calibrar, vai lubrificar, eu falei, puxa vida, né? Puxa, que legal esse serviço, eu quero esse serviço, minha máquina assim vai ficar sempre conservada, tudo mais. Beleza, fechei o contrato com o cara. Aí chegou o primeiro técnico lá para fazer a manutenção, o cara, ah, tá boa, saiu. Ah, depois passava 90 de o cara voltar lá, ah, não, tá tudo bem, saiu. Eu falei, eu chamei o vendedor, eu falei, bicho, não tem sentido esse, eu tô te pagando um negócio, esse cara vem aqui, fica dois minutos aqui e vai embora. Ele falou assim para mim, ah, eu vou pedir para trocar o técnico, já tem então. Eu falei, beleza. Aí chegou o outro técnico, o outro técnico, que técnico fantástico, que técnico fantástico. O cara chegava mexendo na impressora, abria, pegava lá o, aquele, o pincel, espanava tudo, limpava, botava um olhinho de máquina, não sei o que lá, pá, pá, pá. Aí depois no final ele me chamava e falava assim, ô, senhor André, beleza? Beleza? Então, olha só, eu peguei a sua máquina, eu regulei, calibrei, lubrifiquei, verifiquei se as roldanazinhas aqui, não sei se era esse o nome, né? Mas aquilo aqui está funcionando perfeitamente e tal, tal, tal. Então, olha, tá filé, fizemos a manutenção preventiva, eu falei, nossa, muito obrigado. Eu saí, fiquei feliz, continuei pagando contrato durante x tempo. Passados alguns anos, eu me liguei no seguinte, eu conheci mais, acabei ficando amigo das pessoas que trabalham nessa empresa, inclusive dos proprietários, né? E a gente estava falando sobre business, né? Sobre business, business, às vezes na mesa de um bar, você revela coisas, né? Você revela coisas que são válidas de serem reveladas, são legais, assim, se você tem uma empresa e conversa com outra pessoa que está na empresa, tem coisas que você aprende ali, que na mesa do bar, vem e você fala, puxa vida, é isso mesmo. E aí ele falou, André, você sabe o que, eu vi lá que você melhorou a sua satisfação, eu falei, é, melhorei, eu fiz a avaliação do cara, falei muito bem, e tal, não sei o que, o cara, ele falou, cara, se eu te falar que os dois técnicos faziam exatamente o mesmo processo de manutenção na empresa, eu falei, não, mentira, não faziam, não, não faziam de jeito nenhum, não, claro que não, o técnico novo, não, não, André, eles fazem exatamente a mesma coisa na máquina. A diferença é que um chegava para você e dizia que regulava, calibrava, lubrificava, limpava, tinha verificado, ele usava uma série de palavras que me davam a sensação de que o que ele tinha feito tinha sido um check-up numa máquina de última geração para ver se o meu equipamento estava e nem merecia isso tudo, não precisa fazer tanto, eu pensava, mas isso é um argumento, é um argumento de venda. Então, muitos dos serviços ofertados no mercado financeiro também são assim, são abstrações, e você tem que ter isso em mente, porque são abstrações que de prática não acontece nada, mas você enfia um monte de palavra lá e o negócio parece que é um negócio de outro mundo, e não é, então acompanhamento de carteira, para mim, é uma conversa fiada, o cara que chega para mim e diz que faz acompanhamento de carteira, para mim, ele está mentindo, ele está mentindo, ou eu gostaria de entender assim, como é que é o seu acompanhamento de carteira? O que você faz? Ah, não, eu vejo se está tudo indo bem, mas qual é a possibilidade de algo ir mal? Ah, não, pode não dar, mas não dá o resultado, mas não é o produto que é assim mesmo? Ah, é, então assim, tem coisa, cara, que eu acho que é muito blá 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 para pouca coisa efetiva, então eu sugiro que você pense nessas coisas, entenda que muitas vezes um discurso como vou acompanhar a sua carteira é uma lorota vendedora, nada mais do que isso, tá? Então tenha isso em mente, repare que os meus vídeos, eles têm ficado um pouco mais críticos, um pouco mais azedos, vamos colocar assim, mas porque eu tenho um compromisso de verdade em levar para você a experiência real do mercado financeiro, como as coisas funcionam para que você possa não chegar desavisado, né, e ter uma visão crítica realista das coisas, esse é o intuito, porque eu quero que você aprenda e você tome as suas decisões e entenda que só você vai agir no seu interesse, ninguém mais vai agir no seu interesse, só você, fielmente ao seu interesse, só você, isso quando você não se boicota e começa a perder o foco e fazer coisas que não te levam a lugar nenhum, mas no geral, só você, e é isso que eu quero deixar claro cada vez mais para você, que assumir o comando da sua venda financeira, dos seus investimentos, é fundamental nesse processo para você alcançar os seus objetivos, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo, tchau, tchau!